Música Pra descer era um sofrimento quando chovia, muita lama, muito buraco, o carro não subia pra entregar material. Agora não, agora tá subindo, tá tranquilo, tá ótimo. Música Olha, nossa vida era uma dificuldade, eu moro aqui há 17 anos, a rua era de barro, sabe, é uma dificuldade. Quando chovia, a gente não podia sair de dentro de casa, sabe, só saía mesmo de barco praticamente. Pra subir aqui era uma dificuldade porque era muito barro mesmo, era muita lama, era muita pedra. Então hoje em dia a gente olha assim, a gente nem acredita o que foi feito nessa rua, porque a gente achava que nunca ia ser feito. Música Eu moro aqui há 17 anos, antigamente aqui a rua era de barro, não era asfaltado, tinha muito buraco. Quando chovia aqui então era pior ainda. Sem chover já era ruim, se choveu era pior ainda, porque já eram vários buracos aqui na rua. Agora não, agora tá uma maravilha porque asfaltaram, como vocês estão vendo aí, agora estão botando quebra-mola. Agora tá uma maravilha isso aqui. Música Lá em cima, antigamente não subia caminhão de material, de construção, chovia, a gente ficava dentro da casa. Debaixo de chuva porque não podia comprar uma telha, porque não subia. Carro de gás não subia, moto carregando gás, porque subia na metade do caminho, caía porque era muita vala, muito buraco. A gente não vivia. Quando chovia, se a gente não botasse bujão de gás nas costas, debaixo de temporal, pra descer pelo escadão, pra poder vir comprar um gás, a gente ia dormir com fome, porque não subia gás, não subia nada. Se passasse mal lá em cima não ia uma ambulância, porque não tinha como, porque a rua com muita vala, muito buraco não tinha, era muita sujeira mesmo, muito lixo, muita sujeira. Agora a gente está abençoado. Muitos que morreram, que queriam ver isso aqui e não viam a gente hoje, está aqui pra ver e pra contar lá na frente essa história do passado e agradecer a Deus, porque a gente está vivendo hoje, agora. Música Era uma obra que estava parada, as pessoas já não acreditavam mais que podia contar com ela. E depois que a gente resolveu o problema do pagamento do funcionário, quando a gente percebeu que era possível fazer investimento, nós começamos a fazer aquilo que estava parado. Não adianta a gente começar coisa nova se a gente não resolve o que está pra trás. Então, toda obra que estiver no meio do caminho vai ser prioridade. Então, essa obra aqui, com toda dificuldade do mundo, a gente conseguiu, com os cortes, com ajuste fiscal, entregar pra essa população. São dois quilômetros de rua. Aqui era uma região que acabava por prejudicar muito a parte de baixo, que é a estrada da Guarita. Hoje acaba isso. Nós fizemos asfalto, drenagem, saneamento, calçada. Está muito bacana, as pessoas estão muito satisfeitas. A gente realmente deu uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas que aqui moram. Isso é um orgulho e uma satisfação de ouvir. Música Prefeitura de Nova Iguaçu. Faz pela cidade, faz por você. Música Música Música